Paz Jesus a todos os telespectadores do canal Alompa TV, este é o seu programa Evangelho do Reino, tenho como missão de trazer-vos todas que são as novidades do Reino de Deus através da Palavra. E hoje o programa vai ser muito especial, vai ser muito abençoado pois nós preparamos muitas novidades para si que é o nosso caro telespectador. O Senhor hoje colocou no meu espírito uma palavra que vai abençoar a sua vida, uma palavra que vai restaurar o seu coração. E desde já, você que já está ligado, subscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum programa, nenhuma novidade que Alompa TV irá vos proporcionar. Também siga-me no Facebook e no Instagram. Dizer que aqui fala o missionário e evangelista Edmundo Bonifácio João. Hoje nós vamos trazer aqui um tema muito especial. E antes de nós irmos aqui ao nosso tema, vamos convidar a Deus, vamos convidar o Espírito Santo, vamos convidar o Eterno para que esteja conosco no nosso programa. Porque a Palavra de Deus diz que se nós não começarmos com Deus, em vão nós trabalhamos, em vão nós pregamos, em vão nós oramos, em vão nós adoramos. Então nós vamos aqui pedir a Deus em oração. E eu quero convidar a si, que é o nosso caro telespectador, que já está aí em casa na sua tela, que também conecta-se neste ambiente, conecta-se nesta atmosfera, para que possa também estarmos na mesma linhagem. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor eterno e incondicional. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai Santo, pelo Seu Santo Espírito que se move em nós. Obrigado, Pai Santo, por nos enviar o Seu único e amado Filho Jesus, para que todos aqueles que nele crerem, não pereçam, mas sim tenham a vida eterna. Pai Santo, prepare os nossos corações, prepare o nosso Espírito, para que a Palavra que nós vamos ouvir hoje, seja uma Palavra que possa tocar e transformar os corações de quem nos assiste, possa tocar e transformar os corações das almas sedentes, das almas peregrinas, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é misericordioso. Pai Santo, o Senhor nos convida a buscarmos, a anunciarmos, a irmos pelo mundo, a irmos pelas profundezas do mundo, a anunciar o Teu Evangelho em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toque a este irmão que neste momento está a assistir a este programa, que se ele, Pai Santo, está enfermo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa acessarar, para que a Palavra que nós vamos ouvir hoje, esta Palavra, enche o coração do meu irmão, enche o coração da minha irmã, enche o coração de todos aqueles que nos assistem na África, na América, na Ásia e em todos os quatro cantos do mundo, onde chega esta voz, estas imagens que o Senhor possa tocar com o Seu poder, com o Seu Santo Espírito. Queremos, Pai Santo, agradecer pela Tua presença neste programa, neste canal. Em nome e no sangue de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Caro telespectador, depois da nossa oração inicial, nós estamos de volta para o nosso tema de hoje, que é um tema muito especial, que é um tema muito abençoado, que é um tema que vai transformar o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. A idolatria é uma prática, cuja esta prática as pessoas adoram, a ídolos adoram imagens. É uma adoração, é um culto, é uma referência a ídolos. E esta palavra é uma palavra grega, que também nós podemos chamar de idolatria, que é a junção de duas letras, que é idolatria e também tria. E juntando isto, nós chamamos, ou mesmo isso simboliza, a adoração ao culto, a imagens, ou ídolos. Algumas pessoas são, por exemplo, na nossa ou na África, muitas pessoas são submetidas a vários rituais. As pessoas chamam de tradição, mas não existe nenhuma prática que não esteja lá envolvido um espírito. Qualquer prática que nós cometemos, que nós fazemos, aí está envolvido um espírito. E esses espíritos são espíritos invisíveis, são aqueles espíritos que São Paulo fala lá no capítulo 6, no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, que ele diz que há espíritos, há potestades, há principados que estão nos ars. Porque a nossa guerra não é contra o quê? Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa guerra contra principados e potestades é contra espíritos que estão vagueando nos ars. E nós, quando fazemos esse tipo de prática, estamos também fazendo um ritual com os espíritos. Por exemplo, há quem acredita na existência de espíritos, ou mesmo fantasmas. Há quem acredita que quando alguém morre, depois volta a se comunicar com os seres vivos. Mas o livro de Eclesiastes, falamos no capítulo 9, a partir do versículo 5, de que não há conexão, não há contato entre o vivo e aquele que já morreu. Pois quem já morreu não se lembra de nada, se amou ou se odeou, pois a sua mente está no esquecimento. Então, a palavra de Deus nos ensina de que alegrem-se. Alegrem-se, vós homens e mulheres, comam e bebam com a mulher que tu amas, pois Deus se alegra das suas obras. Deus nos chama a fazermos o bem quando estamos vivos, a buscarmos amar o nosso próximo quando estivermos vivos. Pois, se a pessoa morrer, não tem como voltar a se comunicar conosco. Pois o próprio Deus é quem nos fala, é quem nos alerta, é quem nos chama a se distanciarmos destas práticas da idolatria. Idolatria também é adoração a homens, adoração a coisas, adoração a certos bens. Por exemplo, você não pode buscar a Deus porque, se calhar, você tem os seus negócios, em que você passa todo o tempo a fazer esses negócios. E você não pode dar valor, não pode referenciar a Deus. Por quê? Porque você tem os seus a ver, os seus a fazeres, e você deixa Deus. E coloca essas coisas em primeiro lugar, também é a de idolatria. Ou porque você não pode buscar servir a Deus porque você tem um familiar que, se calhar, está doente, em que você não pode deixar ir adorar a Deus. Também é a idolatria. Deus fala dar valor, amar as coisas acima de todas as coisas. Isso é uma idolatria. Pois os mandamentos de Deus nos ensinam a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Não amarmos as coisas acima de Deus. Não! Amarmos a Deus acima de todas as coisas. Por isso a palavra de Deus nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. As coisas que nós amamos, o dinheiro que nós amamos, a moda que nós amamos, são coisas criadas por Deus. Então, em vez de nos adorarmos essas coisas, vamos adorar a Deus que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, que são as coisas visíveis e invisíveis. Então, a palavra de Deus hoje nos convida a buscarmos o reino de Deus. Para percebermos melhor, nós vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3 até 6. Você que está em casa, abra a sua Bíblia no Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até 6. Assim diz a palavra de Deus no capítulo 20, versículo 3. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, Deus, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Oh, aleluia! Deus é bom, Deus é amoroso, Deus, Ele é tão bom. Até Ele traça caminhos para nós podermos passar. Se Deus fosse nervoso, se Deus fosse um Deus, diríamos, invejoso, Ele ficaria com esses ensinamentos, com Ele, e não diria nada. Mas Ele nos ama, por isso Ele diz, devemos seguir estes caminhos. Porque Ele sabe que essas coisas não serão, não vão nos trazer à saúde, seja espiritual, como física para nós. Por isso a palavra diz, eu sou o Senhor teu Deus. Deus, Ele determina, Deus, Ele nos diz que eu sou o seu Pai, eu sou o seu Criador, eu sou aquela pessoa a quem você pode apresentar qualquer problema. Então não há necessidade de a pessoa sair, começar a apresentar a outros deuses. Por quê? Porque quando nós formos lá, irmãos, é muito forte isto. Existem irmãos que são viciados em idolatria, são viciados em cultuar nos embondeiros, em cultuar nas palhotas, em cultuar em rituais de ocultismo. Irmãos, eu vos digo uma coisa, eu que estou a falar. Deus tocou, transformou a minha vida. E desde que eu ouvi esta palavra, o Senhor me tirou da escravidão. E eu quero que o irmão possa penetrar, possa se conectar nesta palavra. O Senhor diz, não terás outros deuses. Às vezes nós podemos buscar ou adorar a um outro deus. E sem saber, estou adorando a um deus. Quando você vai lá, no embondeiro, quando você vai para lá, lá nos tchauás, pedir sorte, pedir fama, pedir dinheiro, pedir bens materiais. Você não sabe que naquele momento, você está a descartar Deus. Deus também sente o Senhor, quando os seus filhos o abandonam. Quando os seus filhos o rejeitam. Quando os seus filhos não o confiam. Deus também sente. De uma forma, quando nós sentimos, quando um pai ou uma mãe vê o seu filho a ir apresentar problemas. Há uma pessoa ali, há uma pessoa de fora. É uma dor, porque você sabe que eu sou pai, eu sou filho. Qualquer coisa que meu filho precisar, peça a mim. É da mesma forma que Deus sente. Quando nós saímos, buscamos bênçãos ou buscamos, diríamos, coisas a outros deuses. A palavra nos ensina a não buscarmos a outros deuses. A buscarmos somente a o quê? A um só Deus. Lembra-se o que aconteceu quando Jesus foi tentado no deserto? O diabo disse, se na verdade você é filho de Deus. Se na verdade você é filho de Deus. Aquilo tudo que você está a ver. Eu te darei, mas se me adorares. Jesus disse o quê? Ele diz que está escrito. Que a um Deus servirás e a ele adorarás. O diabo ficou irritado e saiu daquele lugar. Por quê? Porque o diabo quer ser adorado. O diabo quer ser servido. Como Deus agiu com rebelião, foi expulso e está aqui na terra a enganar pessoas. E uma das coisas que o diabo quer, se você não sabia, isso é muito forte. Uma das coisas que o diabo quer é ser adorado. É ser adorado. Mesmo as pessoas que buscam, que vendem as suas almas. Mesmo as suas supostas famosas que já venderam a sua alma. São pessoas que adoram ao Satanás. São pessoas que adoram a Lúcifer. São pessoas que adoram ao diabo que o pai da mentira. E todo aquele que busca bens materiais, que busca sorte, que se encurva a imagens, que se encurva a ídolos, que se encurva a coisas criadas por Deus. Também adoram ao Deus. E se você não sabia, irmão. Mas hoje você tem essa chance de mudar essa forma de pensar. De mudar o seu coração. Há pessoas que pensam de que se não viver com amuletos, se não andar com amuletos, a vida não anda. Mas Deus hoje nos mostra de que eu sou o seu Deus. Por isso a palavra diz no livro de 2 Cronicas 7, versículo 14. De que se o meu povo que chama por mau nome se arrepender dos seus pecados, se humilhar, ajoelhar e orar. Então eu ouvirei dos céus a sua oração e perdoarei os seus pecados. Eu cerarei a sua terra. Aí nós encontramos a separação entre o homem e Deus. Quando o homem sai da presença de Deus e busca outros deuses. E busca aparente salvação, aparente bênção. noutros deuses. Aí Deus se afasta. E Deus não ouve a tua voz. E Deus não ouve a tua oração. E Deus não ouve as suas preocupações. E Deus não ouve o seu clamor. Por quê? Porque você abandonou a ele. Porque você não se humilhou diante dos seus deuses. Buscou outros deuses. Buscou bênção noutros deuses. Buscou bens materiais noutros deuses. E a palavra de Deus nos ensina. Não farás de ti imagem de escultura. O que é imagem de escultura? Tudo aquilo que é obra das mãos do homem. E que é usada para substituir a imagem de Deus. A palavra diz que Jesus Cristo é a imagem visível, completa de Deus. Não precisamos substituir o nosso Senhor com uma imagem feita por homem. Ou uma imagem feita por uma escultura feita por uma criatura do Senhor. Estamos a desprezar o nosso Deus. Deus é tão amoroso. Que Ele quer que todos os seus filhos, qualquer coisa, se aproximem dEle. Por isso a palavra diz. Quer dizer, nós procuramos coisas nos lugares onde não existem. Por isso a palavra de Deus diz. Por que comprar o vosso dinheiro naquilo que não dá vida? Naquilo que não traz vida? Por que gastar o vosso dinheiro em coisas que não são? Vim de comprar e ser impresso. Oh glória. Deus diz, vim de comprar e ser impresso. Vim de, sejai curado sem dinheiro. Vim de, serás liberto sem dinheiro. Mas nós vimos pessoas a pagarem cura, libertação, nos bruxos, nos feiticeiros. Muitos, uma das justificações que os cristãos colocam, dizem. Ah, o curandeiro, ele é do bem, ele... Mentira. O diabo. A palavra diz que, por isso a palavra diz que, devemos nos revestir de toda a arma do cristal. Para que possamos apagar os dardos inflamados do quê? Do maligno. Quais são os dardos? São estas enganações. Essas aparentes bênçãos que ele coloca em nós. Essas curas temporárias. E se você curar do hoje, amanhã continua ainda doendo. E você volta ainda a curar no bruxo. Volta ainda a curar no curandeiro. Por quê? É incrível. Que você seja dependente. Seja viciado. O dinheiro que era para comprar comida. O dinheiro que era para comprar um frango. Para você cozinhar ou comer com a tua família. Você leva a oferecer ao curandeiro. Por quê? Ele tem que enriquecer. Você contraindo a pobre. Você dizer o quê? Estou a buscar bênção. Estou a buscar cura. Mas ainda eu posso continuar pobre. A pergunta é. Por quê que ele ainda não é rico? E diz que você vai buscar riqueza. Não é alguém que não tem. Que não tem essa riqueza. Por isso a palavra diz. Bendito é o Pai do Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Desde o cais, desde ajo, aleluia. Lá existem armazéns de tudo. De caras, de dinheiro. Tudo o que você precisa. Por isso não há razão de você sair e buscar outros deuses. Por isso a palavra diz. Não te empurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus de ser longe. É um Deus que vela por nós. É um Deus que não se cansa em se preocupar em nós. Por isso não há razão de sair, adorar e encurvar as imagens. Por isso a palavra diz que tem boca e não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Então, irmãos. A palavra de hoje veio para mudar a nossa forma de ser. Vem para mudar o nosso comportamento. Porque adorar as imagens traz maldição. Por isso Deus nos chama, nos convida a sermos pessoas que o amam, que o buscam, que o adoram. Estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa, o Evangelho do Reino. Mas antes de terminarmos, vamos aqui. Aí é um caso onde você está. Vamos abrir o livro de Salmo 115. Assim diz a palavra do Senhor. Já no versículo 4. Os ídolos deles são prata ouro, obra das mãos dos homens. Olhos têm, mas não vêm. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalvam. Pés têm, mas não andam. Nem são alguns saem da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que fazem assim, como todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A palavra de Deus encerra esta mensagem, nos trazendo uma realidade que acontece em nossas vidas. Essas imagens, esses ídolos, esses deuses do ouro, esses deuses feitos pelos homens, esses deuses que precisam ser encarregados. Há um só Deus que nós devemos buscar, adorar e servir. Hoje nós temos essa chance de ouvir esta palavra. Eu sei que muitos irmãos vão se sentir mal por esta palavra, mas é a verdade. Pois a palavra diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E a palavra de Deus diz que o meu povo perecerá por falta de conhecimento. O meu povo será enganado, por quê? Não conhece a verdade. Mesmo se hoje passar por situação, ele disse, tenho-vos dito isto para que a mim tenha os pais. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ano porque eu venci o mundo. Não são problemas, não é a pobreza que pode estragar e que pode te fazer perder a sua graça. Não é a pobreza, não é o desemprego, não é as situações que nós passamos, que nós devemos buscar maldição nos curandeiros ou se encurvar diante das imagens. Mas se a palavra diz, confiemos em um só Deus. Deus, Israel confia em um só Deus, ele é o seu auxílio e é o seu escudo. Ele vai te ajudar, ele te ajuda e ele também vai trazer tudo aquilo que você precisa. Porque o Senhor é um Deus do ouro, é um Deus da prata, é um Deus na tempestade, é um Deus na bonança, é um Deus na pobreza, é um Deus na riqueza, é um Deus no verão, é um Deus no inverno. Não há nada que pode nos afastar dele. A palavra diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o futuro nos separarão do amor de Cristo. E nós devemos manifestar esse amor, servindo a Ele, amando a Ele, adorar a um só Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus fiel da batalha. Mas a palavra diz que importa que há todos aqueles que o adoram, há todos aqueles que o busquem, o busquem em espírito e em verdade. Não basta dizer que eu sou cristão, chega na igreja, mas saber que você serve ou faz ocultismo, ou pratica a idolatria. Então, queríssimos irmãos, esta palavra que o Senhor, que o Espírito Santo tocou em mim, para que você que praticava essas obras, você que se encurvava diante das imagens, dizendo que esta imagem é Deus, esta imagem é Jesus, a única imagem visível é Jesus. Por mais que não consigamos ver a Ele, Ele está diante de nós. Por isso Ele disse, quando estava a subir aos céus, eu não o deixarei só, eu estarei convosco de hoje até aos confins dos tempos. Jesus Cristo disse, Ele não nos abandonaria, mas também nos enviaria um outro Consolador. Por isso, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Para nos dar o quê? Para nos dar a ânimo, para nos lembrar de tudo, quando Jesus Cristo nos ensinou quando estava na terra. Para nos dar a bênção, quando nós pedirmos, nós estivemos doentes, chamarmos Jesus, o Espírito Santo vem, nos cura, nos liberta, nos abençoa, nos consagra, nos dá aquilo que nós pedimos. Por isso não há necessidade de deixarmos a Deus e buscarmos a outros deuses. Então, queríssimos irmãos, esta palavra que nós hoje preparávamos para si, e eu creio que a partir de hoje você está abençoado. E eu quero orar para a sua vida, antes de nós terminarmos aqui o nosso programa. Se você está doente, se você está passando por uma situação, ou se você está a praticar estas más obras, nós estaremos aqui orando para que Deus possa te libertar do espírito da idolatria. E também, se você está doente, também vamos orar. É só crer que a unção de Deus vai tocar você. É só crer que não há barreiras com o poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado, irrecursível. Deus é qualquer coisa para te abençoar. Eu posso estar aqui na cala, você está na América, está na Ásia, está na Europa, está em qualquer canto do mundo, você vai receber a bênção. Você vai ser tocado, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Então, vamos orar neste momento. Primeiro, nós vamos orar, vamos fazer uma oração de libertação, para libertar a si, que é escravo do diabo. Você que faz estas ações, estes cultos aos antepassados, àqueles que já morreram, você que a sua vida é só fazer maquias, você que a sua vida é se encurvar diante das imagens, diante de deuses de ouro, deuses da pedra. Estaremos a orar, o Espírito de Deus vai libertar você, em nome de Jesus Cristo. Então, neste momento, nós vamos entrar em oração, em batalha, porque a Palavra de Deus nos diz que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra os homens, é contra espíritos, é contra altares que já se levantaram, para controlar a tua vida, a tua família. Então, nós estaremos a orar, em nome do sangue de Jesus. Você que está aí, coloca a sua mão no seu coração. Se você pensa em alguma coisa, se você magoou, alguém te magoou, perdoe-se e deixe o coração livre, porque no final desta oração você vai sentir-se liberto. Então, coloca a sua mão no seu coração e conecte-se a esta atmosfera, conecte-se a esta corrente da unção e você vai sentir a unção de Deus operando na sua vida. Pai, obrigado pela palavra que nós ouvimos, obrigado Pai Santo por nos abençoar. E eu ouro, Pai Santo, por este irmão, por esta irmã, que está sendo assolado por qualquer tipo de espírito, que o Senhor possa tocar e libertar, em nome do sangue de Jesus Cristo. Você que é assolado pelos espíritos imundos, pelos espíritos familiares, pelos espíritos de geração em geração, seja livre agora, em nome do sangue de Jesus. Que este espírito possa te largar, que esta macumba, que esta feitiçaria, que este espírito do inferno possa largar você, em nome do sangue de Jesus. Que de hoje em diante, comece a viver uma nova vida. Que de hoje em diante, comece a viver um novo cristianismo. Que as coisas velhas, que as coisas que você fazia, possa largar de hoje em diante, em nome do sangue de Jesus. Que estes espíritos te largam agora. Que os anjos de Deus possam visitar a sua casa, removendo estas coisas que foram colocadas, na sua casa, nos seus caminhos, em nome do sangue de Jesus. Que o Senhor agora comece, a lançar, a sua mão poderosa, sobre este espírito, que está operando na vida deste irmão, que está operando na vida desta irmã, que está operando na vida dos seus servos, que está operando na vida do seu povo, em nome de Jesus. Que agora, Pai Santo, possa libertar o teu povo, possa libertar a cada um, Pai Santo, que está conectado, nesta atmosfera, do reino de Deus, em nome do sangue de Jesus. Tu que estás oprimido, seja livre, seja curado, seja abençoado, em nome do sangue de Jesus. Qualquer obra do mal, nós cancelamos, qualquer obra das trevas, nós anulamos, que caia no quinto do inferno. E não volte nunca mais, no corpo deste irmão, no corpo desta irmã. É o ouro para este irmão que está sendo assolado, todos os dias, pelos espíritos do inferno. Que agora seja livre, em nome do sangue de Jesus. Que seja liberto, que seja liberto você que está sendo oprimido. Seja liberto agora, seja liberto agora, em nome do sangue de Jesus. Seja liberto, em nome de Jesus, que a partir de hoje, você comece a receber vida, vida nos seus ossos, vida na sua alma, vida no seu espírito, vida nos seus pés, vida no seu trabalho, vida nos seus caminhos, vida na sua casa, vida na sua vida espiritual, vida na sua vida sentimental. Em nome de Jesus, que o Espírito da idolatria te largue agora, te largue agora, e não volte nunca mais. Em nome do sangue de Jesus, oh, aleluia. Seja livre. Agora estarei orando, para você que se encontra doente, você que está deprimido, agora é o momento em que você vai começar a receber a cura. A distância não é barreira, Deus é Todo-Poderoso, Ele é Omnipotente, Ele é Omnipresente. Ele está em todo lado, no céu e na terra. Então coloque a mão onde você está a sentir a dor. Se é a dor de cabeça, coloque a mão na sua cabeça. Se você está com dor de barriga, coloque a sua mão, coloque a sua mão, coloque a sua mão na sua barriga. Coloque a sua mão, se você está a sentir, se você está com problema de coluna, coloque a mão na sua coluna. A unção da cura vai penetrar, vai chegar até aí. Depois a distância não é barreira. Pai Santo, tu és o médico divino. E o Senhor nos corona a cruz do Calvário, onde o Senhor diz que está tudo consumado. Pai, eu ministro cura para este irmão e para esta irmã que está conectada aqui neste programa Evangelho do Rei. E o Senhor agora comece a entrar com providência. E o Senhor comece a visitar este irmão. Comece a visitar este irmão com a sua mão poderosa, com a sua mão misericordiosa, com a sua mão santíssima, com a sua mão milagrosa. Visite este irmão removendo esta doença, removendo esta dor de cabeça. Seja curado desta dor de cabeça. Seja curado desta enfermidade. Seja curado da dor de barriga. Seja curado de qualquer tipo de enfermidade. Seja curado do fluxo de sangue. Você que clama, você que tem problemas, você que tem problemas estomagais, seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Que esta gaiva te largue agora. Que este fluxo te largue agora. Que estes miomas desapareçam. Que estes miomas desapareçam. Em nome do sangue de Jesus. Que esta dor de enxaqueca te largue. Que esta tensão arterial, que esta tensão alta te largue. Agora em nome do sangue de Jesus Cristo. Que receba cura nos seus ossos. Que receba cura no seu sangue. Que receba cura no seu espírito. Que receba cura. Que a ansiedade te largue. Que a ansiedade te largue. Que a ansiedade te largue. Que o espírito de pobreza te largue. Que o espírito de retorcesso. Que o espírito do azar te largue. Que esta doença te largue. Que esta doença te largue. Em nome do sangue de Jesus. Que este problema, que este gastrite te largue. Que este sinusite te largue agora. Em nome do sangue de Jesus. Qualquer enfermidade que está no seu corpo, é o ministro cura. Em nome do sangue de Jesus. Que seja curado. Que seja curado. Que seja curado. Em nome do sangue de Jesus Cristo. e a partir de hoje começa a sentir cura em qualquer lado do seu corpo e começa a sentir, começa a sentir-se curado, sinta-se livre, eu sei que você está livre e eu vejo você curado, eu vejo você abençoado, eu vejo você transformado e eu vejo você uma nova criatura, aleluia, em nome e no sangue de Jesus caríssimos telespectadores e amados irmãos, irmãs em Cristo terminamos assim o nosso programa, Evangelho do Reino como eu dizia, é um programa que vem para fortalecer a tua fé que vem fazer a manutenção da sua fé e nós aqui hoje nós falamos sobre um tema muito especial e creio que este tema tocou o seu coração, falamos sobre idolatria e que Deus continue a abençoar a sua vida, continue a abençoar o seu trabalho e que tenhas um dia maravilhoso, que a partir de hoje comece a seguir uma nova vida comece a ser uma nova pessoa, que as coisas velhas possam passar em nome e no sangue de Jesus não se esqueça você que acabou de nos conectar aí na sua tela que subscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações siga-nos no Facebook e no Instagram acompanhe sempre os nossos programas, temos vários programas que a televisão vos oferece e eu desejo um feliz domingo aqui, o seu amado irmão, missionário evangelista de Mundo Bonifácio fique na restante programação que a vossa televisão irá vos ofertar que bênçãos e bênçãos, que rios de água, que rios de bênção possam chorar em sua vida até a próxima edição, que Deus da paz vos abençoe poderosamente em nome de Jesus Mundo Bonifácio Mundo Bonifácio